Julho, mês de férias, mas enquanto a maioria das pessoas pensa em aproveitar a folga, tem gente aproveitando para conseguir uma renda extra ou até mesmo uma recolocação no mercado de trabalho. São os empregos temporários. Para atrair consumidores e oferecer várias opções de lazer, este shopping ocupou cada pedacinho da praça de eventos. Um castelo com personagens de desenho animado é a principal atração. A fila para visitar é grande e é preciso muitos funcionários para atender o público. Todos são temporários, como Natália, que há dois anos trabalha com eventos. O evento me dá a disponibilidade de estudar. Em relação ao salário, eu tenho recebido melhor do que o meu último emprego, porque são mais eventos, dependendo eles pagam por horas, dependendo eles pagam no dia mesmo. E isso para a gente tem sido muito mais vantajoso. A feira de livros também rendeu contratações temporárias. Juliana decidiu largar o emprego fixo e apostar na vaga com tempo determinado. Eu estou ganhando um pouco mais do que eu ganhava atualmente. Qualidade de vida eu não tenho tendo muito, porque a gente trabalha 12 horas, como é feira. Mas, assim, em relação a eu estar com meu marido todo dia, está sendo bem melhor do que eu trabalhar de segunda a sexta, de segunda a domingo, uma folga por semana. E já tem gente experiente nessa área. Thaís, há quatro anos, só trabalha assim, temporariamente. E garante que vale muito a pena. Eu trabalho relativamente menos e ganho relativamente mais. Então, para mim é bom por isso. O shopping contratou ao todo 40 funcionários temporários para todas essas atrações de férias. No cinema não foi diferente. Nessa época, o movimento aumenta, cerca de 30% a mais que nos outros meses. E por isso, atrás dos balcões, muitos funcionários novos. A oportunidade que Carla precisava. Está muito difícil a gente procurar emprego. Mas, graças a Deus, né? Eu tenho um emprego temporário. As pessoas acabaram me chamando. E, graças a Deus, eu consegui essa vaga. Estou muito adorando. E sabe o que a Carla mais quer? Ser efetivada. Assim como Malvina, que também começou como temporária. E há dois anos conseguiu o emprego fixo. Eu mandei por e-mail o meu currículo, aí eles me chamaram. Aí eu comecei aqui na portaria, eles me contrataram para ser atendente. Qual que é a sua expectativa? Ser contratada? Com certeza, ser efetivada. Esse é meu propósito. Estou até fazendo propósito com Deus. Boa sorte para você.